Olá, família Paulo Soares, tudo bom? Esta semana não haverá postagem de vídeo-aulas, só a partir do dia 13. Mas amanhã e quarta-feira, nossos professores irão postar algumas atividades lúdicas, alguns jogos, para testar o conhecimento de vocês. Como estamos na semana da Páscoa, eu, ao CEI, desejo um verdadeiro sentido da Páscoa esteja presente na vida de cada um de vocês, com muita paz, alegria e muitas energias renovadas. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa!